Bora gente, bom dia gente Bom dia gente, uma feliz terça-feira Conheçam a Pousada Barra Mansa? Fiquei em Praia Bela, litoral sul da Paraíba WhatsApp é 399-640-7230 É só falar com Fátima Vieras, quarto de casal, café da manhã, incluso a partir de 150 reais Fiquei em Praia Bela, litoral sul da Paraíba Fiquei em Praia Bela Fiquei em Praia Bela, litoral sul da Paraíba Fiquei em Praia Bela